Olá, boa noite! Está no ar o programa Questão de Ordem, cumprimento você que nos acompanha pela TV e nos ouve pela FM Assembleia 96,7. Mandar um abraço aqui para o Ronaldo César, que faz a nossa sonorização na FM, e o grande Alex Oliveira, a produção da Eleni Medeiros. Aqui no estúdio eu trabalho com o César Cep, nosso câmera, e com o Samuel, o grande Samuel, que trabalha no nosso trabalho de inclusão na linguagem Libras, a linguagem de sinais, aqui também no Questão de Ordem. O nosso tema hoje é usina eólica, o parque eólico, energia limpa e o impacto disto na economia e no desenvolvimento do Estado do Ceará. Eu fiz, aliás, um programa há 15 dias sobre este assunto, e a gente citou, inclusive, esse evento FIEC Summit, que vai acontecer agora. E conversei com o Coimbra, o César Coimbra, sobre exatamente um evento também que essa semana, na Unifor, vai discutir energias renováveis e o impacto no desenvolvimento do Ceará e do Nordeste. O Estado do Ceará é responsável por 20% dos projetos de offshore do país, e já concentra isso. É uma energia, um investimento que tem potencial para gerar, por exemplo, 25 mil empregos ou mais no Estado do Ceará. A FIEC, Federação das Indústrias, está realizando agora quarta e quinta, portanto, hoje e amanhã, o FIEC Summit, que é um evento grandioso internacional, que vai trazer investidores do mundo todo para discutir o assunto. Aqui no programa, eu estou recebendo o Coordenador de Energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Joaquim Rolim. Ele está aqui comigo. O Joaquim Rolim, que é o Coordenador de Energia da FIEC, é presidente da Câmara Setorial de Energia da ADES, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado. Diretor técnico da ABGD. E ele também integra o grupo de trabalho do governo sobre o hub do hidrogênio verde. Ele trabalha, tem larga experiência na área da distribuição de energia elétrica e no setor industrial. Comigo também o engenheiro e sócio-diretor da Bioenergia, Lúcio Bonfim. A Bioenergia é uma das principais empresas que estão cuidando do projeto de energia offshore no Estado do Ceará, atuando principalmente no foco da energia limpa, através de parques eólicos. O Lúcio também é muito conhecido nos meios de esporte. Ele foi presidente do Tricolor de Aço do Fortaleza Esporte Clube. Está no ar o programa. Deixa eu cumprimentar meus convidados. Tudo bom, Joaquim? Doutor Joaquim, não, né? Não, não. Joaquim Rolim. Boa noite. Boa noite, Renato. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Cumprimento os telespectadores da TV Assembleia. Os nossos ouvintes da rádio também, viu? Pronto, os nossos ouvintes da rádio também. Então, estamos aqui à disposição para tratar desse tema tão relevante, que é geração de emprego e renda através da energia no Estado do Ceará, que tem uma dádiva que a natureza nos deu, que é energia eólica e solar em abundância. Espetacular. O Lúcio, eu já o conheço das lides esportivos. Tudo bom, Lúcio? Tudo bem, Renato. Traz aí. Fogo em saber dessa sua atuação. Vamos falar sobre isso, porque o programa, o Joaquim Lúcio, a gente tem tratado muito de como o Ceará se preparou ao longo dos últimos anos para ser, digamos assim, um case, né? Muitos contratos estão sendo feitos, protocolos assinados, é o Porto de Rotendam, enfim, negócios estão sendo fechados. E eu queria começar exatamente. Qual a importância do FIEC Summit nesse contexto? O FIEC Summit, ele é um evento que vai acontecer anualmente na FIEC, foi uma decisão da diretoria da FIEC, e lá através do nosso presidente, doutor Ricardo Cavalcante, e vai ser anual. E o primeiro tema, na primeira edição, escolhido foi o hidrogênio verde. Agora, por que o hidrogênio verde, né? Porque o mundo todo está precisando agir com mais celeridade em termos da sua descarbonização, sob pena de não termos mais vida, condições de vida no nosso planeta. E aí, a FIEC abraçou a causa, nós somos entusiastas do tema, e o FIEC Summit visa exatamente debater, avaliar, propor, interagir com empresários, especialistas e autoridades, para que a gente consiga acelerar esse desenvolvimento do hidrogênio verde. É hoje e amanhã, quinta-feira? Não, é amanhã e quinta-feira, é quarta. Quarta e quinta-feira, é hoje, quarta, quinta-feira, três e quatro. Agora, países vão estar aqui, representantes de muitos países? Sim, nós vamos ter representantes de 20 países, vai ser híbrido, online e presencial, vamos ter participação de 20 estados, nós já temos mais de 1.500 inscritos para o evento, vamos ter a presença do ministro do Meio Ambiente, lá na FIEC, a governadora também já confirmou presença, então vai ser um evento, assim, que a gente costuma dizer que é imperdível. Imperdível, grandioso, não é? Ô, Lúcio, a energia eólica realmente é o grande boom. O Joaquim falou aqui do hub do hidrogênio, o porto de Roterdã veio para cá porque acredita no projeto. A guerra lá da Ucrânia está terminando, guerra sempre é ruim, não é? Mas, por exemplo, a dependência da Europa do gás natural, a Europa está querendo rever isso e o hidrogênio verde é uma saída e aí o Ceará entra no jogo, não é, Lúcio? Tudo bem? Tudo bem. Realmente é uma grande oportunidade para o nosso Estado desenvolver o hidrogênio verde, que é um novo tipo de combustível para solucionar essa transição e a guerra veio mostrar a dependência que a Europa tem do gás russo. Isso. E isso não é bom. Então, verificaram isso. Eles estão buscando uma solução e o hidrogênio hoje é a solução de novo combustível para sair do combustível do petróleo. Do petróleo. Aliás, é a agenda ambiental do mundo todo. Do mundo inteiro. E a produção de hidrogênio verde requer muita energia para que você possa produzir o hidrogênio. E para a energia que você necessita, você não pode abastecer a indústria para a geração do hidrogênio com energia suja. Então, você tem que ter sol e vento, que é energia solar e energia eólica. E o Ceará foi muito bem aquionado pela natureza em ter uma quantidade grande de sol e de vento para solucionar isso. Junto com tudo isso e a proximidade com os mercados americano e europeu, o Percém se tornou a joia da coroa. Então, nós temos essa oportunidade, não podemos perder. Não podemos perder. O Percém hoje é a grande alavanca. Estratégico. Estratégico. A posição dele é estratégica. A gente vai poder produzir hidrogênio mais barato do mundo aqui e poder levar para a Europa, porque eles podem, eles poderiam produzir na Europa também. Mas só que lá, a geração de sol e de vento é muito pequena para produzir hidrogênio. E nós temos abundância. O inverno lá é muito forte. O vento nosso aqui é um dos melhores e o sol também. Então, a gente vai conseguir produzir muita energia mais barato e, portanto, o hidrogênio vai sair mais barato daqui. Aliás, o porto do Percém já foi construído estrategicamente. Eu me lembro bem. Esse debate antigo, no Ceará, mais de 30 anos, eu acho que até o Vigílio já cogitava o porto e o Tasso terminou fazendo o governo dele. E ele é ali por essa estratégia, né? Que hoje se sabe que foi correta, né, doutor Jô? Pois é. E aí, Renato, a gente costuma até brincar, nós nos preparamos por 20 anos para o hidrogênio verde. Olha aí. Porque tudo que foi construído ao longo desse período, hoje se torna um ativo importante. E aí, juntando, por exemplo, o que o Lúcio falou aqui da eólica no mar, da geração de energia no mar, o Ceará é um dos melhores locais do mundo para a geração de energia eólica no mar. No mar, é? É. Porque eu conheço terra, né? A gente viajou aqui no Ceará, você vê isso. Pois no mar, vou apresentar uns dados para os senhores e para as senhoras aqui. A produtividade esperada no Ceará, ela é cerca de 50% acima da média dos parques eólicos que tem na Europa, em operação. É onde tem mais parque eólico no mundo, é na Europa. Na Europa. E a nossa produtividade esperada é cerca de 50% acima. E com baixa profundidade, que também reduz o custo do empreendimento. Empreendimento, né? Ventos constantes, ventos que não têm rajadas. Então, realmente... Porque se não derruba, né? Se tiver rajada, se tiver uma tempestade, derruba o bicho, né? Pois é. E aí... Como é que chama aquilo? É catavento, né? Aerogerador. Aerogerador. Turbina eólica. Turbina eólica. Então, nós temos aqui essas condições aqui que se juntaram, né, Lúcio? Para nos dar um... Para favorecer. Para nos dar um diferencial completo. A gente já fabrica as turbinas aqui, Lúcio? Aqui no Ceará? Temos. Nós temos um dos maiores fabricantes que é a Vesta. Só que ela fabrica turbina para a terra. Terra. Para o mar, ainda não. Mas ela se dispõe a fazer, desde que o país tome as medidas necessárias para incentivar que os parques eólicos em mar possam ser implantados. Quer dizer que o próximo passo para o Ceará é a usina eólica em alto mar? Exatamente. Mas não é alto mar, né? No mar, né? É no mar. É em torno de 10, 15 minutos. O nosso projeto que a gente tem, que são ali em frente à Calcaia, são 48 turbinas, ela fica de 6 a 18 quilômetros. A primeira a 6 quilômetros da costa. Da costa. E a última a 18. Então, dá uma média de 12, 15 quilômetros da costa e você teria as turbinas implantadas. Agora, é como o Joaquim falou, como é muito raso, o custo para se implantar essas turbinas, em relação ao que se faz, que se implanta na Europa, é muito mais barato, porque lá a profundidade já está chegando a 80, 100 quilômetros da distância da costa e está com 100 metros de profundidade. Então, a solução é muito mais cara do que a nossa aqui. Quer dizer, tudo isso favorece. Favorece. Nossa plataforma continental é mais rasa. Aí o investidor... Opa! Vem para cá. Nós conhecemos um projeto... Nós fomos na COP26, no ano passado, em Glasgow, que tinha um pavilhão... Na Escócia. Na Escócia. No pavilhão do Japão, mostrava um projeto de geração eólica no mar, 5 quilômetros da costa apenas, era um aerogerador que era flutuante e a base dele ficava 76 metros abaixo, sem tocar o fundo do mar. Então, quer dizer... Sem tocar? É. 76 metros de... E aí a gente presenciou um negócio... E como é que ele se equilibrava? Agora eu fiquei curioso. Tipo uma boia. É, tipo uma boia. Só que é muito grande para poder suportar a estrutura. E a gente viu um negócio maravilhoso lá, Renato, que foi o seguinte... Os japoneses já estão nessa. É, já. Os europeus também. Os europeus. E era um porto de pesca, um porto de pescadores. E a gente viu lá o seguinte, que na parte de baixo da torre, um coral espetacular, com muita vida marinha, sendo... Não é aquele vídeo que a gente viu? Criado. Um espetáculo. Então, quer dizer... Não impacta o meio ambiente. É um dos benefícios que você tem quando você implanta essas turbinas no mar. Por exemplo, que no nosso caso, que a gente acabou de estudar, os pescadores de Calcaia, ali de São Gonçalo, estão indo pegar peixe a 30, 40, 50 quilômetros de distância da costa. Porque não tem mais peixe próximo. Quando você implanta as turbinas, no nosso caso, que ela é fixada no fundo do mar, você é obrigado a colocar umas pedras para proteger a base, para não acontecer erosão, porque a corrente fica passando. Essas pedras que você coloca viram corais e você atrai peixe. Então, os pescadores que estão andando a 30, 40, 50 quilômetros de distância para buscar peixe, eles podem pegar a 6, 7, 10 quilômetros os peixes. Então, isso a gente fez reunião com os pescadores de Fortaleza, Calcaia e São Gonçalo, para mostrar também esses benefícios. Porque há sempre uma preocupação do novo. Ah, mas isso aqui pode me prejudicar, eu não vou poder mais circular com a minha jangada. Vai! Depois que você instala as turbinas, a jangadinha pode ficar passando no meio das turbinas, não tem problema nenhum. Os navios é que vão evitar, por causa do problema de seguro, da seguradora, não querem que passem, então ele passa por fora, mas navio não é problema. Agora os pescadores vão continuar. Então, isso é uma grande preocupação, aproveitar aqui a audiência da rádio e da TV, para mostrá-los, a população em geral e principalmente aos pescadores, de que trará benefícios para eles. Muito bem, estou aqui com o Joaquim Rulim, da FIEC, e o Lúcio Bonfim, que é da BNG, engenheiro, falando sobre energia eólica, inclusive no mar. Ô Joaquim, o evento da FIEC visa... Eu não digo colocar o Ceará, porque o Ceará já está colocado, tanto que já tem protocolos assinados, o Porto Roterdã aqui, a companhia siderúrgica do PSEM parece uma empresa aí que comprou já até a Vale. Quer dizer, os negócios estão acontecendo. Então, o Ceará já está no jogo, é isso? O objetivo é ampliar isso. É, nós, o nosso presidente da FIEC, ele é presidente também da Associação Nordeste Forte, que congrega todas as federações de indústria do Nordeste brasileiro. E nós, vamos dizer assim, procuramos não somente, é claro que sempre enaltecendo as qualidades nossas locais, mas procurando contribuir para o Brasil, desenvolvimento do Nordeste brasileiro e com uma missão muito importante, uma visão muito importante, contribuir para a descarbonização do planeta. Então, o Ceará tem essa possibilidade única de se desenvolver, gerar emprego e renda e contribuir para a descarbonização do planeta. Então, isso aí é fabuloso, não é? É. Agora, me diga uma coisa, qual é o potencial desse negócio mesmo no Ceará? A produção me fala aqui mais de 25 mil empregos, as usinas, no mar. E junto com a terra, tem algum problema, quer dizer, é melhor em terra, é melhor no mar, como é que é, ou junto os dois? É, vai se precisar de tanta energia que vai ter que se conjugar, não somente eólica, como a solar também. Solar, eólica na terra e eólica no mar. E aí, qual é o potencial? O potencial é gigantesco. Tem um dado que a gente pode citar aqui, por exemplo, que se a gente for pegar a energia que o Brasil vai precisar, de acordo com o Plano Nacional de Energia, até 2050, nós temos um excedente 17 vezes. Então, esse excedente pode ser usado para produzir o hidrogênio verde e exportar. E quanto isso vai gerar de renda ou de investimento, não é? Se a gente for olhar, nós temos cerca de 20 bilhões de dólares de memorandos de entendimento assinados, projetos em elaboração no mar, nós temos no Ceará 26 gigawatts, cada gigawatt desse é 2 bilhões de dólares, não é, Maomé? São 12 bilhões de reais. É, 12 bilhões. Ah, mas a gente sabe que nem todos vão se concretizar. Mas esses 25 mil empregos que a gente estimou, se consideram apenas 20% desse total que está apenas de eólica no mar. Se a gente for olhar o hidrogênio verde, aí pode citar mais 25 ou 50 mil empregos. Então, é uma quantidade de empregos realmente fabulosa, empregos com qualidade e com uma boa remuneração. Todos nós estamos trabalhando com o intuito de acelerar isso a acontecer. Porque, como você disse, Renato, o mundo todo está vendo que precisa diversificar as fontes energéticas e nós temos a matéria-prima, o recurso, a infraestrutura para fazer isso acontecer. O Brasil já tem a matéria-prima limpa, não é, porque a energia é da água, não é, hidrelétrica, não é? E temos ainda a carvão, não é, que a gente precisa desativar isso. E com o tempo a ideia é essa, não é? O Brasil, ele é muito abençoado, porque 80% da nossa matriz de geração de energia é limpa. É limpa. Não tem um outro país do mundo igual o nosso. Isso, agora, nós temos alguns riscos para o hidrogênio e para as eólicas offshore. Se o governo federal, principalmente, não fizer o dever de casa. Porque existe... E qual é o dever de casa? Existe investimento para a Europa, que há muito tempo eles estão produzindo, estão implantando parques eólicos offshore. Existe na Ásia, China, principalmente, Taiwan, Coreia, Japão, Vietnã. E os Estados Unidos, depois que houve a mudança de governo para o Biden. O Biden. Então, eles lá começaram a fazer leilão a diário. E dinheiro lá eles têm, não é? É, eles têm. Tem. Só que, para que você possa competir, porque não existe máquinas em grande quantidade para atender a todos os mercados. Porque você tem que ter indústrias que são peças gigantescas. Nós temos quatro ou cinco grandes fabricantes no mundo, mas a demanda não dá para atender a todos. E vai crescer, não é? E a guia vai crescer. O governo brasileiro, hoje, tem 54 projetos que dá 130 gigas, 130 mil mega. É quase a totalidade do que a gente hoje demanda, 170, 180 gigas de energia, o país inteiro. Então, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade, o governo brasileiro tem que ter um decreto ou uma lei específica para favorecer essa indústria. O setor, né? Essa indústria. E ainda não temos. Em janeiro, o presidente da República publicou um decreto. em janeiro, dizendo que ele vai ter validade em junho, que depois de 180 dias, todos os órgãos da União irão ter que se adaptar com suas normas complementares para poder, em dezembro desse ano, estarem aptos a favorecer a indústria. Você perdeu o ano. O ano. Porque se você publica em janeiro já com tudo isso, você já estava trabalhando para buscar a implantação. Mas não, o governo tomou essa medida. Por outro lado, existem projetos de lei na Câmara e no Senado que podem viabilizar totalmente a indústria das eólicas ao choque. Esse é o perigo, né? Então, que existe projeto de lei do senador João Po, do PT do Rio Grande do Norte, que é muito estatizante, que cobra três tipos de tarifa muito caro e que nenhum investidor já vai entrar nisso. Já conversamos com o governo federal e dissemos, se permanecer do jeito que está no projeto de lei do Senado, esqueça a eólicas ao choque no Brasil. Então, isso é um risco. Então, nós precisamos, nós temos um grande deputado aqui, que é o Danilo, que tem ajudado muito as energias renováveis. Tem um grande trabalho que ele fez nesse recente agora com relação a solar, que evitou de prejudicar também a indústria solar, mas que a gente precisa estar atento e mobilizados para que a gente não permita esse tipo de coisa. Nós conversamos com o relator, o senador Portinho, para modificar no seu substitutivo também algumas propostas do senador João Po e ainda não foram modificadas. Não foi aprovado no Senado, que vai para a Câmara depois. É porque essa visão de querer que o Estado seja o dono das coisas, isso não funciona. Encarecer não funciona. Não funciona. O mundo não funciona assim. Não funciona. Não vai para a Câmara. Já não funcionou quando o mundo era bipolar e não funciona. Então, nós temos que estar atentos a isso e a gente sabe que a Federação das Indústrias e o governo do Estado estão cientes disso. Nós estamos trabalhando para ver se evita esse tipo de prejuízo, mas a gente não pode deixar passar. O grande, eu acho que aproveitar até a tua deixa, Lúcio, nós estamos entrando num processo de debate presidencial e eu acho que esse assunto, energia, é fundamental para a gente ter a visão dos pré-candidatos, aliás, dos candidatos, porque as convenções estão sendo fechadas e aí não são mais pré-candidatos. O que eles pensam? Como é que vamos falar de desenvolvimento do Brasil sem falar em energia? Não tem como desenvolver o Brasil sem energia. Tem uma tese que é usada, ah, o Brasil, como tivemos essa pandemia e a crise, então, teoricamente, nós temos excedente de energia. Não precisaria adquirir novas energias. Vírgula, né? É, mas aí o seguinte, o que eu particularmente nós sempre lembramos é o seguinte, no ano passado nós tivemos, em setembro, rezando para São Pedro para poder chover. Ainda bem que choveu, né? É, e adquirindo energia termoelétrica caríssima, algumas delas a cinco, seis vezes, até dez vezes o preço da energia eólica solar para poder superar aquele momento. Então, nós precisamos, podemos até não precisar de energia nova, mas no meu modo de ver, nós precisamos de energia para diversificar a matriz. E aí, além do que o Luz falou aí da Eólica Offshore, a gente tem reivindicado também um leilão para a energia Eólica Offshore. Por quê? Porque o leilão é uma forma de incentivar, você cria uma competição, vai sair dali o menor preço, o consumidor vai ser beneficiado. Qualquer incentivo que você der, num leilão competitivo, isso é diluído no preço. No preço. E o povo ganha. E o povo ganha. Então, nós temos defendido, proposto esse leilão o mais rapidamente possível para incentivar, como eu disse, 50% nós somos mais produtivos na energia eólica no mar do que a Europa. Por que não implantar? Joaquim, eu ia te lembrar, o ProInfa, o Estado do Ceará partiu na frente em 2001, 2002. Os primeiros parques eólicos em terra foram aqui no Ceará. E ao preço de quando foi licitado na época, era R$ 500,00 o megawatt, hoje está R$ 100,00. Porque houve isso que o Joaquim acabou de falar, houve competitividade e os preços foram caindo, as empresas, as indústrias vieram para o Brasil para produzir aqui, ao invés de importar, e aí o preço caiu e hoje a sociedade é beneficiada. A mesma coisa tem que acontecer com o offshore. Ah, porque é mais caro do que a eólica em terra. Mas a gente compete com os carvão que você disse, que lá, que ainda está se fazendo leilão de geração de energia a carvão, a óleo diesel. É um absurdo, o quanto que o mundo todo está... É uma energia superável. E ao contrário, nós ainda estamos contratando. E o que o Joaquim falou no passado na crise, o país pagou R$ 1.800, R$ 1.500, pelo megawatt, por causa da crise. Se ele tivesse as eólicas offshore, estaria pagando em torno de R$ 300, entendeu? E um volume de energia que viria a atender. Então, essas coisas é que, às vezes, a população, porque é um assunto específico, não tem acompanhado bem. Mas a gente continua lutando para que isso aconteça o quanto antes. Pois é, e a gente precisa que esse debate aconteça, porque o futuro passa por essas questões. E a gente precisa saber qual é a ideia dos candidatos que se propõem a comandar o Brasil, o que pensam nisso. Porque é muito fácil você falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, sim, mas... E a energia, como é que esse país, como é que vamos virar essa chave? Renato, e nós pagamos os consumidores brasileiros... Aliás, o que é energia offshore? Porque, de repente, o meu ouvido aqui está perguntando... Renato, eu estou falando muito de offshore, offshore. O que é isso aí, energia offshore? É porque nós temos a energia em terra, que é chamada energia onshore, e energia offshore quando é no mar. Fora da terra. Fora da terra, né? Então, esse é um... Mas tem mais um dado, Renato, que é o seguinte. No ano passado, nós, consumidores brasileiros, pagamos de bandeira tarifária... Ah, sim. 31 bilhões de reais, 31 bilhões de reais foram pagos. Então, nós precisamos usar isso como uma... Agora, muita parte disso aí foi uma péssima conta que foi feita em governos passados, porque houve um problema com... Antecipar as concessões. Antecipar as concessões. Ficou um rombo que o governo federal terminou repassando isso de governos passados. Terminou repassando para o consumidor e nós estamos pagando a conta. É bom que se diga isso. Não, mas no caso da bandeira, foi especificamente da crise hídrica. Sim, aí teve a crise hídrica. Então, 31 bilhões. Então, nós precisamos usar esse argumento para defender a maior diversificação. Nossa matriz energética elétrica já é uma das mais limpas do mundo. Verdade. Mas, vamos além. Nós podemos ir além se nós... Hoje é 84%. Se pudermos chegar a 100%, por que não? Aí vamos ter como vender o aço verde, o cimento verde... O combustível verde. Tudo verde. O combustível de avião. Vamos ser um exemplo para o mundo, não é? Porque nós precisamos de energia. Agora, Joaquim, como é que está esse debate na Câmara Setorial? O senhor, tu não é o presidente lá? É, exatamente. Nós temos... O empresário está ganho para essa novidade da energia? Bom, nós temos a Câmara Setorial de Energia, que é um órgão da ADESSE, Agência de Desenvolvimento do Estado, e nós temos lá seis projetos em andamento. E um deles é da Eólica Offshore. Linha de transmissão, é um outro debate que nós temos. Mais linha de transmissão para o Nordeste brasileiro. Renato, no ano passado, o Nordeste brasileiro também contribuiu para evitar o racionamento de energia no Sudeste, com a geração de energia e exportação de energia. Até 2019, o Nordeste era importador de energia elétrica. A partir de 2019, passou a ser... E faz isso ao operador nacional, não é? Exatamente, passou a ser exportador. Então, nós temos seis projetos na Câmara Setorial, um deles é da Eólica Offshore, o outro é da capacitação, nós precisamos capacitar os profissionais para o futuro. Um outro é da linha de transmissão, o hidrogênio, nós temos também geração híbrida e a eficiência energética. Nós precisamos usar energia com melhor, com a melhor produtividade, a melhor eficiência para quê? Para termos um menor custo e maior energia, maior quantidade de energia para a produção. Então, nós, na Câmara Setorial, nós temos reuniões mensais, Renato, temos esses grupos de trabalho trabalhando nos projetos, uma interação continuada com o governo do Estado, sempre buscando essa interação do que é melhor, setor produtivo... E a FIEC faz a interface com o setor produtivo. Exatamente. Muito bem, eu estou aqui com o Joaquim Rolim, lá da FIEC, ele é coordenador de energia, e o Lúcio Bonfim, que é engenheiro da BiEnergia, porque existem 11 projetos offshore no Ceará, a produção me passou aqui, Calcaia, é da tua, BiEnergia, Jangada, não sei onde é, NeoEnergia, Camusim, Dragão do Mar, que é da Coer, Alfa, Costa Nordeste, Asa Branca, Sopo do Ceará, Projeto Pecém, que é da Shell, Projeto Colibri, Projeto Ibicatu. Ou seja, já é um fato, né? Quer dizer, 11 projetos foram captados, empresas vieram para cá, fizeram investimentos, quer dizer, a coisa está acontecendo. Não é mais um projeto, uma cidade do papel, não é o Joaquim? Está em processo, esses projetos estão em licenciamento. Ah, em licenciamento. Em ambiental, no Ibama. E aí, é como o Lúcio disse, nós precisamos dar o passo seguinte. O Ibama demora muito para liberar? Não, a gente está andando adequadamente. O Ibama fez o dever de casa. Foi o único órgão da União que se preparou para isso. Pronto. Agora, o volume de projetos é tão grande no Brasil que eles vão ter que ir, eles disseram, nós temos que aguardar do Ministério das Minas e Energia quais são os projetos que a gente vai ter que estudar, porque eles não têm braço para tudo. Tem braço. Mas o ministro Joaquim, que esteve hoje na FIEC, é o cara que tem mais lutado pela implantação das eólicas offshore e do hidrogênio verde no Brasil. Que bom. Diferente do Ministério das Minas e Energia, que há com a mudança do ministro agora, esse novo ministro está também junto. Era aquele Bento, era o Bento? Era o Bento, que é a cearense. Cearense. Mas não estava... Tendendo, não é? É, não estava... Mas, assim, não era prioridade para o ministério dele, o offshore e o hidrogênio. Mas com o Sachida agora e o Joaquim... Quer dizer, o presidente tem falado até, 50 Itaipus, né? Isso. Que é o projeto que tem. Então, nós temos uma demanda boa por esses projetos. E existe dinheiro, dinheiro novo para vir. Mas tem dinheiro demais, no mundo tem muito. Agora precisa de projetos bons. Agora, se aqui a gente não fizer o nosso dever de casa, eu digo o governo, a Colômbia, ano que vem, está marcando já um leilão de offshore. Eles vão para lá. Vai para lá, vai para os Estados Unidos, vai para a China, não vai para cá. Por que é que vai fazer aqui se aqui está criando dificuldade? Exatamente. Então, esse é o ponto de atenção que a gente tem. Deixa eu dar outra informação importante. A gestão pública brasileira precisa facilitar. Precisa, precisa sim, terá. Outro dado importante, Renato, que aí fica fácil para quem é do Nordeste, grande necessidade do Nordeste é a água nossa. Hoje, as nossas reservas de água, principalmente ali de Sobradinho, a gente tem água para energia, geração de energia, para abastecimento nosso, consumo nosso e para irrigação. Se você tiver seis projetos iguais ao nosso, que eu tenho aqui em Calcaia, se o governo tivesse, isso eu coloquei por um ministro, se a gente implantar no Nordeste seis projetos no mar, iguais ao de Calcaia, a água de Sobradinho ficará disponível simplesmente para consumo humano e para irrigação. Olha aí. Você substitui e você fica com as turbinas de geração de energia para uma crise como essa que teve ano passado. Se houver uma crise futuramente, você pode acionar as turbinas, mas a água que é tão cara para nós do Nordeste ficaria direcionada só para o consumo. E para a irrigação. Mas isso precisa de decisão política. Decisão política. Mas eu não entendo porque essa decisão não sai, porque o Lúcio deu o argumento final. Até por isso deveria se priorizar, o João Lúcio. É, e tem um... eu diria que a hidrelétrica, ela pode ficar como uma reserva. Isso. Você tem o lago, é como uma bateria, uma grande bateria. Então você vai usando a aerólica solar, que você tem aquela instantaneamente, e a bateria é o nosso reservatório. Mas tem mais um outro argumento, viu Renato, que é o seguinte, nós temos condições de botar, por exemplo, nas capitais, nos grandes centros urbanos, como Fortaleza, por exemplo, a região metropolitana. Essa azeólica no mar, você... ela está próxima do consumo. Próxima do consumo. Com isso você libera a linha de transmissão do energia que vem de longe para outras finalidades. Além de liberar a água, como o Lúcio falou, você tem como liberar a linha de transmissão de energia elétrica para outras finalidades. Então, quer dizer, são tantos benefícios que precisamos fazer. Precisamos fazer. E o encontro vai discutir isso? Vai, vai. O encontro vai ter... O FIEC Summit. É, inclusive, tem muitos temas, por exemplo, a certificação do hidrogênio verde. Porque se pergunta, quando é que o hidrogênio é verde? Se eu conecto... Porque ele precisa de muita energia para transformar a água. Sim. O que é o hidrogênio verde, né? Bom, a gente... A água é H2O, né? Exatamente. É duas milócrinas de hidrogênio por uma de oxigênio. Pronto. Então, é simplesmente pegar, através da eletrólise, separar o hidrogênio e o oxigênio. E isso precisa de muita energia. Então, nós vamos debater muito a eólica offshore, a interação da offshore com o hidrogênio. Vamos falar também da certificação. Se eu pegar e usar a energia da rede de transmissão, ela é limpa? Isso é a certificação. Vamos ver as tecnologias. Quais são as tecnologias disponíveis para se produzir? Vamos ter um encontro de negócios entre empresários, buscando propiciar essa interação entre eles. Que eles sabem como agir, como atuar, como negociar. Vamos ser também, na academia, uma premiação de trabalhos acadêmicos, de pesquisa. Eu diria que é um evento assim. Vamos ter a presença do ministro do Meio Ambiente e da nossa governadora lá na FIEC amanhã. Quer dizer, hoje, aliás... Bom, porque o ministro apresentou, quer dizer... Inclusive, esse empenho dele é importante, mostrar como é que pode acelerar isso, aproveitar a gestão dele. Então, se também hoje nós temos a presença do ministro na FIEC, da governadora, e vai ser, então, um encontro com todas as vertentes para acelerar o desenvolvimento desse hub de hidrogênio verde que o Ceará, mais uma vez, a gente costuma dizer que o Ceará é o berço das energias renováveis no Brasil. Por quê? Porque, se você olhar na história toda da energia renovável, nós estamos sempre incluídos, né? Mérito nosso, né? Que a gente se preparou também, né? Exatamente. É um paganismo, né? Nós estamos... Desde o biodiesel, o primeiro atlas eólico do Brasil foi no Ceará, o primeiro usina solar do Brasil foi no Ceará, lá em Tauá. Verdade. Então, quer dizer, as primeiras medições de sol e vento, aquele parque, a primeira licitação comercial de energia no Brasil foi no parque da Prainha e da Taíba. Ô, Joaquim e Lúcio, eu comecei aqui como secretário da articulação, na modernização do governo, e ele falou algo aqui interessante. O Ceará, aquela mina, né? Do urânio aí. Do Itatai, né? Nós temos uma matéria-prima, o fosfato, que é fundamental para fabricar fertilizantes. O Ceará pode ser o celeiro de uma matéria-prima que pode tirar o Brasil da dependência, por exemplo, da Rússia, de fertilizantes. É, exatamente. Precisa dizer mais alguma coisa? Exatamente. Essa guerra aí mostrou, você não pode ficar dependente só de um país, não é possível isso. Em grande parte da amônia que nós utilizamos... Ele falou também da amônia. É, nós utilizamos no Brasil, vem da Europa e da Rússia. E aí, com isso, a gente pode produzir localmente, e a amônia verde, inclusive. Amônia verde, exatamente. Joaquim Rolim e o Lúcio Bonfim, me diga uma coisa, quando eu vim ali da Flecheira, fui agora recentemente, a gente vem e passa ali, aí passa num parquezão eólico, um chibatazão grande. Aquela energia vai para onde? Bom, normalmente o parque eólico, você tem a linha de transmissão... A gente sai da Flecheira para vir para pegar a estruturante, né? Vai bater em calcaio, você passa por uma linha de transmissão ali. Até bom diferencial, o que é linha de transmissão, o que é linha de distribuição. Quando você vê torre metálica, é linha de transmissão. É linha de transmissão. Quando vê poste, é linha de distribuição. Aqui no Ceará, né? E aí aquelas partes eólicas se conectam na linha de transmissão e aqui viram, é como se fosse um condomínio, um grande condomínio no Brasil todo, que a geração, cada geração se conecta e essa energia é distribuída para os grandes seres. Não necessariamente fica ali, ela vai... Não, não. Ela se mistura ali. Ela entra no sistema. E aí acontece a transmissão e a distribuição dessa energia. Então é um espetáculo. Hoje você pode ter a geração da energia lá, na frecheira, e o consumidor, sei lá, de São Paulo. Olha aí. É todo interligado. Todo interligado. É. Aí você produz lá e vende lá, São Paulo, com a empresa de lá. Como tem também a geração distribuída, que é o consumidor do seu próprio imóvel, gerando sua própria energia também, não é? Verdade. Aliás, a produção me passou aqui, só para eu registrar. Representante cearense figura entre os 100 mais influentes da energia, não é? Foi o Grupo Mídia em São Paulo, realizou no dia 26, agora de julho, e foram premiados, contemplados. Jurani Picanço, que é uma referência, é o nosso senhor Energia, consultor de energia da FIEC, ele foi premiado na categoria referência. O presidente do CID Energia do Ceará, Luiz Carlos Queiroz, agente de gestão. Laís Erida, diretora de meio ambiente da CID Energia e CEO da HL Soluções Ambientais. E o empresário cearense, fundador e CEO do Grupo Servitec Lauro Fiusa. Olha aí que coisa importante do Ceará, recebendo uma premiação nacional. Maravilhoso. E estar entre os 100... E o Jurani está lá na FIEC também, não é? O Jurani Picanço foi o nosso primeiro secretário de Ciência e Tecnologia do Ceará. E essa licitação comercial que eu falei, a primeira, foi ele que coordenou. O Lauro Fiusa é um dos pioneiros da energia eólica no Brasil. O Luiz Carlos Queiroz está fazendo um trabalho maravilhoso no CID Energia e na sua empresa. E a Laís, da parte ambiental aí, também está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, estão nos representando muito bem aí os quatro agraciados. Legal. O Joaquim, como é que as pessoas, de repente, podem acompanhar o FIEC Summit? Bom, nós temos a possibilidade de participação online. Então, o site... Porque lá vai lotar o auditório, né? Exatamente. O auditório da FIEC vai ficar pequeno. Exatamente. É grande, mas vai ficar pequeno. Exatamente. Então, a gente tem essa possibilidade de participação online. O canal está liberado? Está liberado. Então, a gente pode botar para... O canal da FIEC no YouTube, só procurar. Não, deixa... Você quer... Passa aí o... Pode passar o... Pode botar até aqui no vídeo. É. Porque, de repente, as pessoas podem... Do evento. Do evento. A gente passa o do... Do evento. Eu posso passar para a Sabrina aí, né? Você passa que a gente vai colocar aqui no vídeo? Pronto. Para que o telespectador possa, de repente, a gente dar a informação, quem quiser acessar, para acompanhar. E aí será online. Nós já temos mais de 1.500 inscritos do mundo todo. Vai ser bilíngue. Então, nós vamos ter palestrantes em inglês. Vai ser convertido para o português. Português. Simultaneamente e vice-versa. Certo. E eu diria que, como eu falei no início, é um evento imperdível. Imperdível. E o Ceará é essa referência, indiscutivelmente. Nós estamos... Vamos apostar nisso. Felizmente, na vanguarda, estudando o tema mais dois anos... Agora, ninguém pode ficar dormindo em besplêndio, né? Não pode. Como disse o Lúcio aqui, se cuidar da Colômbia, toma já, já aqui. É, exatamente. Então, temos que agir, né? É só lembrar que o Equador tem uma costa muito menor do que a nossa e produz mais pescado que o Brasil. Que o Brasil. Como é que pode isso? Temos que agir. É. O Equador, comparado com a costa brasileira, mas a produção dele lá... Temos que agir. Porque os caras não brincam em serviço, né, Lúcio? Não. O Brasil fica achando, nós somos gigantes, não sei o quê, país continente... Dormindo. E fica dormindo. E não toma as providências. E não cuida. E não toma as decisões políticas que precisam ser tomadas. Não precisa ser tomadas. Vamos em frente aí, né? Economia é oportunidade, né? O negócio é uma grande oportunidade. O Brasil tem grandes oportunidades. Precisamos aproveitar. Valeu, Joaquim. Um abraço, viu? Obrigado, Renato. Obrigado, TV Assembleia, rádio. E a gente está passando um cavalo selado na nossa frente. O cavalo está selado. Vamos aproveitar, né? Se não senta aí em cima do cavalo, ele vai se embora. Ele vai se embora. Lúcio, valeu, Lúcio. Obrigado, Renato. Prazer em revê-lo, né? Parabéns aí pelo trabalho. Vamos continuar lutando para... O nosso leão vai... Vai conseguir escapar. Vai, vai. Com certeza. Joaquim Rulim e Lúcio Bonfim hoje comigo aqui. No questão... O FIEC Summit, hoje e amanhã. Lá na FIEC. O programa volta amanhã. Até lá. Tu passa, mande ela passar. Tchau, mande ela passar.